Silmara deixou de ser assistente administrativa para virar esteticista. Já Fábio, assistente de logística, agora exerce a função de cabeleireiro. Há três anos, juntos, eles trabalham neste salão de beleza em Jundiaí, uma oportunidade que o casal encontrou de investir em seu próprio negócio. Como no meu caso não estava conseguindo arrumar emprego, para mim era hora de começar um sonho, na verdade, que eu sempre tive, de abrir o meu próprio negócio. O SEBRAE foi importante nesse caso? Sim, o SEBRAE é muito importante, porque o SEBRAE disponibiliza alguns cursos para a gente, alguns conhecimentos, e para a gente foi muito importante isso. Por eu gostar muito desse ramo da parte da beleza, é uma área que eu gosto bastante, e por ter questões de horários flexíveis, né? Então, assim, eu não gosto muito de me prender com coisas fechadas. Então, assim, eu gosto muito de público, eu gosto muito de conhecer agentes novas, e é isso, por questão de financeira também, que para mim foi um retorno bem melhor. O sonho de deixar de ser empregado para virar dono do seu próprio negócio é uma realidade de boa parte dos brasileiros, mas não basta somente ter vontade e sem preparo para que esse sonho não se transforme em um pesadelo. E é exatamente isso que a Janaína resolveu fazer, trabalhando como auxiliar logística. Ainda não tem uma área certa para investir, mas foi procurar ajuda antes de formalizar sua ideia de se tornar uma microempreendedora individual. A gente já começa a abrir a nossa visão do que é ser um empreendedor, de como começar, qual o caminho que você tem que seguir, a questão de criatividade, de inovação. Então, na realidade, o curso é uma preparação para você ser um empreendedor. Além da Janaína, este grupo aproveitou a oportunidade para tirar dúvidas sobre o Supermei, programa oferecido pelo Cebrae de Jundiaí, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade. É um programa onde vai estar capacitando gerencialmente, tecnicamente, dando curso profissionalizante para os microempreendedores individuais de Jundiaí para poder aprimorar seus negócios. Culinária natalina, cursos de caixas de papelão para presentes, tratador de piscina, tratador de idosos, são demandas que a gente tem uma grande procura. Então, isso é importante. E por que esses cursos? Essa temática dos cursos, para que as pessoas, assim que terminar os cursos, elas já consigam trabalhar agora no final do ano.